E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, você vai aprender como entender o movimento do gráfico de uma forma correta, a saber o melhor movimento de compra, melhor movimento de venda. Como aqui, ó, aqui ainda é o pensamento de venda, é um pensamento de busca de região. Então, por que o pensamento é de venda? Porque, ó, nós estamos aqui em uma região de resistência. O gráfico, ele já chegou ao seu destino, ele já chegou ali na máxima da região. Ele veio fazendo um movimento de correção e está buscando o quê? Está buscando liquidez mais abaixo. Simples, né? Eu acho que quanto a isso, não há dúvidas em movimento quanto a isso. Olha que entrada linda, ó, olha que movimento lindo. O gráfico faz isso todos os dias, pessoal. Todos os dias ele faz essas movimentações. O que você precisa entender é que você precisa saber como interpretar o gráfico para aplicar a entrada da melhor maneira possível, né, nessas regiões, assim, de suporte e resistência. Tá lá, ó, vai fechar o gráfico. Fechou. Olha que interessante. Vamos lá desenhar. O gráfico chegou em região de resistência. Não era isso que eu queria, é um quadradinho. O gráfico chegou em região de resistência. Resistiu. Preço resistiu. Olha o que o gráfico veio e faz. Ele faz movimento tentando voltar o preço. Não era essa a cor que eu queria, o amarelinho. Deixa eu ir lá. Ó, ele veio e faz preço de queda. Não consegue avançar no movimento. Retorna, ganha força e entra o quê? Vendido novamente. Ou seja, ele faz um movimento clássico da onda ali na região para fazer o movimento de queda. Você como um operador, você como um analista, o que você tem que fazer? Você tem que entender aqui a lógica do preço na região. A ação do preço na região. O price action. Entendendo a causa do movimento, você sabe como executar o gráfico. Você sabe como negociar o gráfico. Eu não sei se você tem, mas você que é novo aqui no canal, você pode baixar este book aqui, ó, inteiramente grátis, que eu deixo para todos que vêm visitar o canal aqui de forma gratuita. Você pode entrar aí nos links abaixo do vídeo aula, ou você vai aí nos links do meu canal do YouTube, e você baixa inteiramente grátis este book aqui no canal do Telegram. Quando você entra aqui no canal do Telegram, esse aqui é o canal do Telegram, você vê mensagem fixada, clica sobre ela, e vai abrir dois links. Um dos links você escolhe e faz o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, como o Jefferson fazendo 10x2, você vê aqui o Antônio batendo meta e fazendo saque, você vê aqui o Giovanni 11x3 batendo meta, você vê aqui o Marcelo batendo meta, você vê as aulas que eu subo aqui para o YouTube, você vê resultados dos alunos, olha que sequência linda, ó. Essa aqui é a Raquel, ó. Olha o que a Raquel fala aqui, ó. Apertar o botão na razão. Isso aqui já é uma fala de um aluno maduro, um aluno que sabe o que está fazendo no gráfico. Ou seja, não existe a parte emocional a tomar conta. Ou você faz aquilo que você controla, ou o gráfico te controla. Isso é um entendimento clássico de quem analisa o gráfico. José Augusto, ó, fazendo um 7x1, André batendo meta também, João batendo meta. Olha o que o João fala aqui, ó. Ontem fiz 5x2, hoje fiz 3x0, e não acreditava que um diário de trade era tão importante. Então fica a dica aí para você que é aluno. João, Jair aqui batendo meta. Helder fazendo o seu saque. Tiago batendo meta. O Gleidson. O Daniel batendo meta. Aqui o Helder mandando algum dos seus resultados. Eric aqui batendo meta. 3 entradas perfeitas. Djalma. Márcio batendo meta. Gilson batendo meta. Pedro Henrique batendo meta. Juliano batendo meta. E assim por diante. Então você pode entrar aqui no canal, baixar o e-book, entender exatamente como os alunos fazem para ter resultados. Ou seja, aprender a interpretar o gráfico para aplicar o seu padrão de entrada de forma correta em suporte e resistência. A causa do movimento te liga ao momento de execução do gráfico. Você consegue entender de uma forma correta como fazer essa venda ou como fazer essa compra a partir do momento que você entende como o gráfico trabalha. Ah, inclusive você pode me seguir aqui também no canal do Instagram. Caso tenha alguma dúvida pode mandar um direct para mim. Cadu Rinaldi. Link de acesso ao treinamento. O meu WhatsApp também está aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Estou fazendo de tudo para conseguir segurar esse desconto de 60% até o fim do ano. Estou tentando, estou vendo lá com as taxas para manter esse preço aí até o final do ano para que você possa estudar e estudar de uma forma correta. Aprender como realmente analisar o gráfico. Euro GBP. Euro GBP, ele estava fazendo um padrão aqui de possibilidade de continuidade de preço nessa região aqui. Aqui, eu estava pensando em fazer uma venda nessa região. Se ele me der a oportunidade, tem venda na região. Se não, não tem. Agora ele está buscando uma região mais acima. É o mesmo ativo que a gente estava trabalhando, viu pessoal? Agora ele veio aqui, veio nessa região. Está buscando região. Tem muito volume ali na região. Não dá para saber se ele pode segurar naquela região. Muita volatilidade. Não é um movimento fácil de entendimento. Fez exatamente uma correção ali. Porém, aqui ainda não faria uma entrada porque a movimentação ela fica um pouco, um tanto quanto aqui, ó dificultosa aqui na região. Por quê? Porque o gráfico está fazendo um movimento de alta na região buscando aquela região e mostrando que existe uma possibilidade de movimento ali na região. Então, eu tenho que ficar eu tenho que ficar de olho ali, esperando o movimento. Está vendo como ele está muito volátil? Ele está muito volátil. E essa volatilidade do gráfico não é bom, né? Porque ele busca a região, volta a região, busca a região, volta a região. Está vendo? Muita briga na região. Ele me dá o aval para entrar porém tem muita volatilidade. E eu fico com receio nessa volatilidade. Fico mesmo. Mas eu vou fazer uma entradinha de venda aqui, tá? Vou fazer uma entradinha de venda porque ele me deu tudo ali possível para fazer a entrada. O que pode me tirar do trade? A volatilidade. Essa volatilidade, ela pode me tirar do trade. Essa movimentação exagerada que o gráfico está fazendo na região pode me tirar do trade. Ele pode estar querendo voltar ali naquela região. Inclusive, eu vou pegar ele aqui com mais duas taxas porque de duas, uma. Se ele continuar o movimento que ele está me mostrando ele vai fechar abaixo daquele candle e ele vai pegar as minhas taxas ali e eu vou sair altamente lucrativo. Agora, se ele não estiver fazendo força eu vou tomar o loss. Pronto, acabou. Agora, numa volatilidade dessa o que eu tenho que entender? A razão do movimento do preço. Eu já sei o que o gráfico está fazendo naquela região. Eu sei que ele está pensando ali em ser vendido. Eu tenho que esperar o gráfico me mostrar toda a venda. Está lá, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi doído. Foi chacoalhado. Teve momentos ali que eu estava tomando um loss. Mas, a gente sabe o que o gráfico está fazendo. Olha aqui, pessoal. Que região que é essa? Que região que é essa? Isso aqui é uma região de resistência. Olha só. Topo duplo. Tocou duas vezes. Olha o padrão de vela que ele fez. Olha o padrão de vela que ele fez. É óbvio que ele vai fazer pelo menos um movimento aqui de fechamento abaixo. Agora, qual é o problema aqui nessa região? Eu tenho uma região muito próxima aqui de liquidez e tem muita volatilidade. E qual é o problema da volatilidade? Que eu sempre falo. É o gráfico vir, tocar na região e já fazer uma correção com muita velocidade. E é o que aconteceu aqui, ó. É o que aconteceu aqui. Você viu? Ele acabou terminando positivo. Só que como ele terminou fechado com o pavio, saímos altamente lucrativo, né? Altamente lucrativo. Porque 45 dólares é melhor que um loss de 130 dólares. Perfeito. Você entendeu a dinâmica do preço? Quando você já entende a causa do movimento, mesmo o gráfico estando volátil desse jeito, só de você fazer o movimento de acordo com a ação do preço, você já sai na frente, né? Mesmo ali a volatilidade chacoalhando, querendo te tirar do trade, ó, consegui sair altamente lucrativo. Porque eu tinha regiões aqui travando o movimento aqui, essa região travando o movimento, opa, saiu o quadradinho. Eu tinha essa região travando o movimento, o preço já estava na entrada aqui, o alvo era aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está brigando aqui ainda, ó, até fazer movimento de alvo. Não sei se ele vai continuar descendo, ó, ele está querendo subir. Por quê? Olha só o movimento do gráfico. É natural que ele tente fazer esse movimento. Aí ele vai fazer dois movimentos. Ele rompe essa região assim, ó, ele rompe esse pequeno triângulo ascendente, ou ele rompe abaixo e vem buscar a liquidez aí embaixo. Então ele pode fazer esses dois movimentos, ó. Está vendo? Está querendo romper e fazer movimento abaixo. Está querendo romper e fazer movimento abaixo, ó. Então ele acabou fazendo aquele movimento aguardado, ó, que ele ia fazer este movimento de queda. Está querendo buscar região lá abaixo. Mas está muito volátil, né? Muito volátil. Ó, euro GBP, a entradinha que eu fiz aqui de venda. Euro GBP novamente, volatilidade extrema. Deixa eu ir para um outro ativo. GBPUSD. GBPUSD. Olha o GBPUSD aqui, ó. Ele está chegando numa região interessante, que é um fundo ali no passado, ó. Vou fazer uma entrada de correção, tá? É uma região onde é um suporte ali bem antigo, né? É um suporte bem antigo ali na região. Existe a possibilidade do gráfico fazer três movimentos ali do preço. Eu espero que ele faça uma pequena correção. Um pequeno candle verde já me dá um aval. Ó, está querendo romper? Tranquilo, né? O que eu fiz aqui? Eu entrei no fechamento do candle. É o chamado o quê? Entrada de risco. Fechamento de candle é entrada de risco. Deixa eu ver se ele está buscando mais alguma coisa. Não, não está buscando nada, não. Não está buscando nada, não. Eu acho que ele foi buscar a máxima mesmo. Então, deixa eu abrir aqui, ó. GBPUSD. Se ele fechar ali dentro, ainda tem mais entradinha de compra ali. Deixa eu aguardar o fechamento dele. Ele só foi buscar a região mais abaixo. Pronto. Entrei comprado ali com duas taxas. Novamente, entendi o que o gráfico está fazendo. Ainda é uma região que eu posso trabalhar ali comprado, ó. Por isso, vou trabalhar comprado. Qual foi o erro ali, pessoal? A minha execução, eu entrei um pouquinho adiantado, né? Eu entrei um pouquinho adiantado. Porque aqui, ó. Está vendo a região aqui, ó? Ele tem um paviozinho, né? Eu entrei no fechamento aqui. Depois eu vou voltar ali e vou aproximar para você ver. Eu entrei no fechamento do corpo. Ele ainda foi buscar a máxima da região ali no pavio. Perfeito, perfeito. Por que que o Cadu foi lá e entrou com duas taxas em cima? Porque eu entendi que aquela região é uma região segura para fazer um trade de correção. Para você ter uma ideia, ó. Esse suporte aí é um suporte de duas horas. O preço ainda não tinha chegado nessa região. Ou seja, a possibilidade de correção ali é gigantesca. Porém, quando eu fui executar o preço, eu executei ele um pouco adiantado. Está lá, ó. Perfeito, perfeito. Olha só o GBP aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Eu vou traçar uma linha aqui para você ver, para você entender. Eu entrei no fechamento dessa região. Como eu vi que este candle teve dificuldade de romper a máxima desse candle anterior, eu imaginei que ele teria chegado ao fim do suporte. Por quê? Fechamento de corpo dessa região. Da região desse candle aqui, ó. Só o que que ele fez? Ele tem ainda o candle que é justamente o candle do fundo. Quem é o candle que faz o fundo? É o candle verde ou é o candle vermelho de baixo? É o candle vermelho de baixo. Ou seja, eu entrei no fechamento do corpo do candle verde, mas ele foi buscar aqui, ó, o pavio do vermelho. Entendi perfeitamente. Entendi perfeitamente. Quando ele veio buscar a região, fui lá e fiz um trade com duas taxas já. Por quê? Porque a região é maravilhosa, pessoal. É uma região de duas horas. Olha o preço subindo ali. Agora, entenda o seguinte. Eu tomei um loss ali na região. O que que aconteceu comigo quando eu tomei o loss? Eu só entendi o que o gráfico estava fazendo. Fui lá e através da razão apliquei meu trade novamente. O que você tem que aprender a desenvolver conforme você está estudando o gráfico e está se desenvolvendo como trader? A emoção, ela nunca pode tomar conta de um movimento de entrada. Quando você toma loss, esse loss não pode te abalar. Você tem que continuar com o raciocínio pensando naquilo que o gráfico está fazendo. Uma coisa que eu aprendi muito é com os atletas. Eu geralmente sigo muitos atletas. Eu assisto muitos documentários sobre atletas. Tem documentário do Zayn Bolt muito bom. Do Schwarzenegger muito bom. Existem muitos documentários a história da Ferrari, a história de pilotos de Fórmula 1. Por que, pessoal? Entendo o seguinte. Nós somos seres humanos, né? Claro, nós somos seres humanos. Nós somos polidos, somos feitos também de emoções. só que quando a gente vai fazer qualquer questão técnica, qualquer questão técnica que a gente vai fazer, opa, eu quero o pauzinho aqui, né? Das pernas. Todas as vezes que a gente vai fazer uma questão técnica, o nosso cérebro ele tem, ele pode fazer duas coisas aqui dentro, ó. Vamos exemplificar aqui para ficar mais claro para você. Existe a questão técnica onde você vai utilizar a razão, vamos deixar verdinho aqui, e a questão técnica da emoção. O ser humano é assim, pessoal, ele sempre foi assim. Por exemplo, você já não ouviu aquela história que quando existe uma discussão, por exemplo, na família, você com a sua esposa, com o namorado, irmão, ou o que seja, existe sempre aquela máxima, ó, respira fundo, sai de perto, não tome decisões de cabeça quente. Você já não ouviu falar isso? Por quê? Porque você está lidando ali com emoção. Tem muita coisa em jogo. Emoção. Quando você vai lidar com coisa séria, você não pode utilizar de emoção. Você sempre tem que estar o quê, ó, com a razão. Então, nossa parte do cérebro, ele nos leva para a parte emotiva. Às vezes, você vai fazer um trade como esse nessa região, e ao invés de você estar pensando em raciocinar no gráfico, você está com a cabeça na conta que você tem que pagar. você está pensando que está chegando no fim do mês e o gráfico está volátil e você não conseguiu o teu lucro que você queria. Você está pensando que daqui a pouco você vai entrar no serviço se você não fez a sua renda extra. Você está pensando em um monte de coisa, ou seja, você está ligando o seu trade numa questão, o quê? Emocional. Você não está ligando o seu trade em uma questão racional. muitos ainda ligam o trade na questão de escassez, ou seja, eu não posso entrar e errar aqui porque eu vou perder o que eu ganhei. Aí mostra o quê? Mostra uma falta de gestão, mostra uma falta de gerenciamento, mostra uma falta de raciocínio lógico. Por isso que eu falo para vocês que o trade está sempre ligado na razão. O que significa isso? Que existe o passo a passo de você fazer os seus trades, existe o passo a passo de você fazer as suas análises. Você vai levantar, você vai olhar para o gráfico, vai analisar o gráfico. O gráfico está bom para operar? O que é um gráfico bom para operar? Pessoal, você que está no treinamento é aquele gráfico que está fazendo movimentos lógicos. Você sabe como ver isso. Movimentos lógicos. Você vê regiões bem definidas? Gráfico está volátil ou não? Você vai ver todos os indicadores econômicos? Como está aquele horário para você analisar o gráfico? Ah, quando você chega aqui e fala assim, poxa, o gráfico está bom. Está bom para operar, movimentos tão lógicos, regiões bem definidas, não está tão volátil, os indicadores econômicos me dão aval, pronto. Você vai fazer então, ou você faz o chamado pré-trade, você faz o chamado aqui o pré-trade, bem feito, entendendo o gráfico e você vai começar a abrir o gráfico, vai analisar. Você vai lá, faz uma entrada positiva, como o Cadu fez, Euro GBP positivo. Vai lá, faz a segunda, Euro GBP positivo. aí vai lá no GBP USD, vai lá e toma um loss. Tomei o loss aqui, tomei o loss aqui, por quê? Vi fechamento da região no corpo, achando que não precisaria nem buscar lá a região por causa desse padrão aqui. E o que aconteceu? O loss veio. Veio o loss e foi buscar exatamente o quê? Aonde era a máxima da região. Eu entendi o porquê do loss, eu compreendi o porquê do loss, e entendi porquê o gráfico foi buscar baixo, qual que é a razão do movimento dele e corrigi na próxima, na região, por quê? É a região de correção. Aí eu vou lá e faço o quê? Pou! Faço o meu trade. Tranquilo. E ainda entrei com duas taxas para terminar com muito lucro. O que é isso? É você entender o movimento de loss, não deixar que o empecilho do seu dia a dia ou aquelas coisas que estão na sua mente no seu dia a dia faça com que a parte da emoção ative o seu cérebro. Não. O seu cérebro tem que pensar o seguinte, eu estou interpretando o gráfico da melhor maneira possível, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou utilizando de toda razão técnica que eu conheço e estou aplicando da melhor maneira possível. É claro, pessoal, eu estou falando isso com você que estuda. eu estou falando com você que já sabe o método, eu estou falando com você que é aluno aqui do Cadu e sabe como é que faz. Agora, claro, você que estudou com fulano, ciclano, eu nem sei o que você aprendeu. Se você não aprendeu análise gráfica a fundo como eu ensino, então eu não sei qual é a técnica que você está aplicando. Aí é outra história, né? Eu estou falando com aqueles que realmente estudam e eu sei que estudam. Por isso que tem muita gente que vem buscar aula particular comigo, que fez treinamento com outras pessoas. Ah, eu já fiz três, quatro, cinco treinamentos e tal. Você não dá uma aula particular comigo? Eu falei, não. Eu já tentei fazer isso há uns três anos atrás. Sabe o que aconteceu? Quando a pessoa chegou para fazer aula particular comigo, eu vi que ela não sabia nada. Nada. Estudou só lixo. Só aprendeu lixo. Só ensinaram o lixo para ela. Aí como que eu vou fazer em uma aula particular de uma, duas horas eu vou ensinar toda a dinâmica de uma análise gráfica? Não tem como. Então, aulas particulares eu só faço com quem passa pelo treinamento. Particulares que eu digo assim, numa aula de ajustes, tá? Então, não adianta. Primeiro, a pessoa tem que passar pelo treinamento. Porque a pessoa que passa pelo treinamento, eu sei que ela aprendeu análise gráfica. Se ela não sabe, aí é porque ela não quis se desenvolver, porque ela não estudou. Mas eu ensino tudo que é necessário. Ou seja, você entendeu que quando eu vou e aplico a técnica com razão, aquele loss não me abala? Por quê? A gente tem que ter a cabeça fria no trade. A gente não pode deixar essa parte emocional tomar conta. E por que que eu estava falando das questões ligadas ao esporte? Porque, se você prestar atenção, uma das profissões que mais lida com frustrações ou vitórias é o esporte. No trade, a gente aprende da mesma forma. Você não pode ser tão eufórico quando você ganha. Você não pode ser tão eufórico quando você ganha e você não pode se sentir a pior pessoa quando você perde. Isso aqui é uma boquinha, tá? De feliz e triste. Por quê? Porque você tem que ser sempre aqui no meio termo no trade. Ganhou, bateu meta, que nem agora aqui, cadu, acabou de bater meta aqui. Tomou um loss, cabeça fria, entendeu o que o gráfico fez, entendeu o porquê do loss, entendeu o porquê não corrigiu, esperou o movimento dele fechar na liquidez, olha aqui a entrada linda. Pessoal, isso aqui é a entrada que eu faço no Forex, tá? Olha aqui a entrada linda, tá indo embora, tá indo embora a compra. Você tá em dúvida ainda se era pra eu ter comprado ali ou não? A única coisa que eu executei um pouco antes, tendi o loss, fui lá e entrei pesado, já com duas taxas. Tá lá, corrigi. depois de ter feito o Euro GBP essa venda, o preço continuou caindo, fiz venda novamente em Euro GBP pra quem não entendeu porque da venda, o preço continuou caindo. Entendeu a dinâmica do preço? Entendeu como a gente deve interpretar o preço pra aplicar a entrada de forma correta? Tomo loss, me abala? Não. Eu só, eu entendi que foi a questão do erro da execução, a análise tá corretíssima, deixa encaixar melhor, encaixou o contexto melhor, eu vou lá e aplico dentro do padrão de vela fechando na região. Ou seja, frieza. Ah, Cadu, eu não consigo me controlar. Se você não se controlar, o gráfico te controla. Quanto mais você se controla, mais o gráfico não te controla. Se você não se controlar, o gráfico vai tomar conta de você, vai invadir sua mente e aí você vai começar a apertar o botão que nem caixa de supermercado. nem sabe o que tá fazendo, vai ficar apertando o botão atrás do outro. Principalmente agora, pessoal, chegando no final do mês. Por que que eu tô falando isso? Porque você tá chegando no final do mês. Então, a emoção não pode fazer parte da sua vida na hora que você vai apertar o botão. Ah, Cadu, mas por que será que isso tá acontecendo? São vários fatores. Pode ser falta de confiança, a falta de confiança tá ligado à falta de técnica. A falta de técnica tá ligado porque você não está preparado ainda e não está entendendo a visão correta do gráfico. Isso precisa fazer treino, diário de trade, correções de entradas erradas, até você entender realmente, até a disciplina, a paciência de fazer a execução no movimento certo. E esquecer a emoção. A emoção tá dentro de você, mas ela é controlada. Ela é controlada. Agora, tem pessoas que é uma questão clínica, que é uma questão médica. aí é uma outra história. Tem pessoas que por ansiedade, por exemplo, elas têm que tomar remédio, né? Mas isso é uma questão clínica. Então, se você é uma pessoa dessa, aí é uma questão clínica. Aí foge aquilo que o Cadu pode te orientar. Tanto é que eu indico livro, lá no treinamento tem livro pra leitura, pra você ler a respeito do assunto, pra você entender que você tem que se manter frio diante do gráfico e aplicando puramente a técnica. Assim, você vai conseguir entender o gráfico, saber interpretar o gráfico e operar no momento certo em suporte e resistência. Tá bom, pessoal? Pra você entender que o gráfico ele é tão técnico e tão racional, por exemplo, hoje é meu aniversário. Se você ficou até o final do vídeo, você pode escrever um parabéns pra mim aí. Por ser meu aniversário, eu poderia estar falando assim, ah, nem vou gravar tela hoje, eu vou curtir o meu dia, vou fazer outras coisas. mas não, tô aqui na frente do gráfico, tô cheio de emoção por causa disso? Longe disso, é um dia pra mim como outro qualquer e vou apertar o botão, como diz ali a aluna Raquel no início, vou apertar o botão com razão. ainda apertei o botão com razão aqui executando um pouquinho antes do movimento, né? Mas vocês entenderam o loss aqui, depois entrei aqui com duas taxas batendo uma meta aí 4 a 1 altamente lucrativo. Tá bom, pessoal? Conseguiu entender o recado? Quer aprender como analisar o gráfico? Entender a causa do movimento, a lógica do preço? Quer aprender como interpretar o gráfico e operar no momento certo nas regiões de suporte e resistência? Ou operar de forma correta? Saber como operar um suporte e resistência? Saber como operar uma tendência? Saber como aplicar o padrão de vela no momento certo? Saber como dar entrada no momento certo e o porquê disso? Qual é a razão pra isso? Qual é a causa pra isso? O treinamento tá aí, preço irrisório, preço baixíssimo, tô segurando esse preço aí já há alguns meses. Vem pra cá, te espero aqui do outro lado, vamos juntos aí, vou te ajudar a fazer o possível pra que você aprenda de uma vez por todas, tá bom? Você que tá aqui no canal do YouTube, continue assistindo os vídeos, continue assistindo a aula, deixe um like, deixe um comentário, isso ajuda muito o canal e isso faz também com que me anime a trazer conteúdos pra vocês, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto